Salve rapaziada, tudo beleza, tudo tranquilo? Pra quem não me conhece, eu sou o Dirão, aqui do canal Dirão Bikes Se você não é inscrito, já se inscreveu nesse canal, deixa aquele bike like pra ajudar a gente Então rapaziada, tô fazendo hoje um vídeo aqui Talvez eu consigo fazer alguma coisa no celular, por quê? Porque eu esqueci antes de colocar a minha GoPro pra carregar Conclusão, fiquei aqui só com o celular E vale lembrando também, qual que é o título do canal hoje Sem destino, o que que acontece rapaziada? Quando você vai sair pra fazer aquele pedalzinho top lá Bom dia, bom dia Fazer aquele pedalzinho top com seus amigos no dia seguinte Geralmente a pessoa é convidada pra fazer um pedal E aí ele simplesmente pega a sua bicicleta e vai pedalar com os amigos Mas ele esquece de colocar uma cama na reserva Ele esquece de falar pra família pra onde ele vai, com quem ele vai Ele esquece, bom dia Ele esquece de levar algum dinheiro, algum documento Ele esquece de traçar uma rota pra ele ir Ou o grupo também não traçou uma rota pra pedalar Tudo isso pode deixar o quê? Pode deixar você com problemas lá no teu percurso ali Ou no teu pedal A gente vai falar um pouco sobre isso aí Deixa eu tentar fazer um pedal aqui Hoje eu vou fazer um pedalzinho Porque hoje eu não esqueci só de carregar a minha câmera aí também Esqueci meu documento E sempre é bom você sair com documento pra fazer um pedalzinho aí Entendeu? Então rapaziada, deixa eu dar aí Vou seguir um pouquinho no pedal aqui A gente vai falando sobre aí todo esse tema de hoje aí Vou ver se eu consigo fazer algumas filmagens pra você E hoje eu tô de Blue Man Tá aqui ó Vou de Blue Man hoje Fazer aquele pedalzinho top Meu primeiro pedal do ano Porque ainda não pedalei ainda esse começo de ano Tá certo? Vamos aí, vamos que vamos no pedal Vamos lá E aí povo Eu tô aqui São Caetano que fica bem próximo da minha casa aqui sabe Questão de 5kmzinho lá da minha casa E pra vocês verem ó Ciclovia já funcionando Ciclofaixa Ciclovia é quando é fixa Ciclofaixa aí ó Já funcionando como vocês podem ver aí E parece que as coisas já estão começando a A entrar aí nos eixos aí né Vou ver né Mas sempre tomando aquele cuidado né É Pra sair pra pedalar Daqui a pouco eu vou parar ali A gente já vai trocar aquela ideia aí A gente já vai trocar aquela ideia aí Falar um pouquinho sobre O meu destino Que hoje eu saí sem destino nenhum E saí Praticamente Sem nada Mas sim com alguns itens Segurança Beleza Segura aí que é nóis Então rapaziada Vamos lá Você vai sair pra pedalar No dia seguinte O que você faz Um dia antes Você traça uma rota Que é pra você Uma rota de ida e volta E Comunique seus familiares Aí na tua casa Pra onde você vai E Por onde você vai passar E por onde você vai voltar Por que rapaziada Se você tem alguma coisa Com você É Vão saber por onde começar A procurar você Tá certo E sempre leve um celular Né Ou desbloqueado Ou sei lá Pra que Consiga entrar em contato Com você E você Consiga entrar em contato Com seus familiares Tá certo Nunca esqueça também De levar Um documento Não precisa ser original Pra levar um documento Uma cópia Não esquecer De levar Câmara de bicicleta Sempre com uma câmara reserva Uma ou duas Sempre com duas ou três Câmara reserva Já que isso Pra mim Já me aconteceu Deu É Furar três câmaras Num pedal Outra chegar a furar Assim a Poucos metros De casa Então Tudo isso daí É Se mediante você Sair desse jeito Sabe Uma rota Elaborada Fica mais suave Você fazer aquele pedalzinho Top Entendeu E nunca esqueça Capacete aí Na cabeça Óculos de proteção Pra que não Entre nenhum Um bicho Desejado No seu olho Né E se você Tem algum problema Saúde Toma algum remédio Controlado Tome esse remédio Antes de sair de casa Se você tem uma Labirintite Alguns problemas Assim Você já toma Esse remédio Antes de sair de casa Aí Pra que você Pra que você Não tenha problema Também aí Do percurso Tá certo E Vou deixar pra Completar aqui Esse sem destino Aqui ó Vou mostrar pra você Ver se eu consigo Pegar aqui ó Roupa Essa roupa Que eu uso aqui Todo mundo gosta De tirar um barato aí Falar que é roupa De ginástica Roupa de lycra Essa roupa Deixa a gente Bem confortável Na hora de fazer o pedal Beleza Vamos que vamos Então rapazada É o seguinte Quando eu saio Pra pedalar No dia anterior Eu já traço A minha rota Nessa rota Eu já sei O tempo que eu vou Gastar pra chegar Até onde eu vou E o tempo que eu vou Gastar pra chegar Até a minha casa De volta Então eu já me preparo Minha bicicleta Um dia antes Faço uma vistoria Rápida Vejo como é que tá As marchas Troca de marcha Calibro pneu Câmara de ar Tudo isso Eu já Já vejo lá Um dia antes Se vou precisar Levar dinheiro Levar coisa Pra comer No caminho Tudo isso Bom dia Tudo isso Eu já deixo No jeito E a hora que eu vou Sai Eu costumo Sai pra pedalar Muito cedo A partir das 6 horas Eu já saio Pra pedalar Por que? Porque pra não ter Muita inconveniência De carro Nas ruas Então eu saio Pra pedalar Muito cedo E também volto Cedo Porque quem sai Cedo Volta cedo Tá certo E é isso aí Vou fazer Um pedalzinho Aqui Vamos que vamos Então rapaziada Então espero que você tenha gostado Aqui do vídeo Do canal Dessa dica Que eu dei pra vocês Aí Pedal sem destino Pode eu sair sem destino Sem nada Sem documento Sem coisa nenhuma Mas nunca cometa Esse erro Que eu cometi hoje Sempre Pra sempre Sai de casa Com uma rota Decidida Pra que você possa Aí voltar Com segurança Nunca esqueça Do capacete E linda rapaziada Muito obrigado A todos vocês E vocês que se inscrevem No meu canal Muito obrigado A você que se inscreveu No canal Obrigado A você que faz parte Do canal De Lambaik Também muito obrigado Meus amigos aí Que se inscreveu No meu canal Que se inscreveu No meu canal Também muito obrigado Boa semana Pra nós Deus que abençoe A todos vocês Um abraço Tudo bom Pra vocês Fui